O que é o motor? Vai! Bora, Jardim! Cadê o motor? Não, não, não. Vai lá, vai lá. Já o motor, já o motor, já o motor. É o motor, já o motor. É o motor, é o motor. É o motor. É verdade, isso é era. Beleza, tá bom, Cascão. Boa atitude, boa atitude. Valeu, valeu. Tá legal isso. Caramba, que voo, hein? Depois de muita atentação. Que legal, teu bonequinho voou, hein, Cascão? Show de bola. Mais pra lá, mais pra lá. Oh! Oh! Para, pô! Cala, cala, cala! Tira, tira! Ei! Só fazer uma tentativa. Deixa eu pegar legal. Vai! Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Para! Parece que não pode dar motor e sobe! O cabrô... Não, peraí. O Guilherme tem que fazer uma tentativa. Deixa eu fazer uma tentativa. Não, eu acho. E ele tá se comprometendo a pagar um novo, voando, caso aconteça algum desastre. Eu acho que tem que deixar agora.